Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no canal Encarada Se você ainda não conhece o canal Encarada e não recebe os nossos vídeos com informação e bom humor Já clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho de notificação Porque estamos pertinho de chegar aos 10 mil inscritos aqui no canal Então se você não está inscrito, não perde tempo, junte-se a família e vamos que vamos E o vídeo de hoje é claro para falar do futuro de R.C. Rudo e T.J. Dillashow Todo mundo acompanhou aí no último fim de semana na luta principal do UFC Fight Night Brooklyn Que o R.C. Rudo atropelou o T.J. Dillashow com um nocaute em 32 segundos Nocaute relâmpago, acachapante O R.C. Rudo assim, manteve o cinturão na categoria dos moscas e despachou o Dillashow de volta para a categoria dos galos É claro que a gente vai falar um pouquinho do futuro dos dois Mas antes de mais nada, falando da luta, foi uma luta muito rápida Me impressionou muito o T.C. Rudo ter começado tão agressivo da forma como ele começou E ele logo acertou uma bomba na cabeça do T.J. Dillashow Foi um cruzado que já balançou o Dillashow, fez o Dillashow ficar um pouco sem rumo E o R.C. Rudo controlou a situação usando o seu wrestling de altíssimo nível E ali ele conseguiu mais alguns golpes até a interrupção de juiz Que é aí que está o problema Para ser logo direto eu digo que a interrupção do juiz foi sim precipitada Mas honestamente eu não acho que ia mudar tanto o rumo da prosa O Serrudo estava no controle da situação Ele tem um wrestling de altíssimo nível Eu duvido muito que ele fosse perder aquela posição Então na verdade a interrupção do juiz foi precipitada Mas eu acho que não mudaria o rumo da luta Eu acho que o Serrudo fatalmente nocautearia Talvez ele até apagasse o T.J. Dillashow Se o juiz deixasse a luta se prolongar um pouquinho mais Mas ele acabou interrompendo a luta antes O que dá brecha para uma avalanche de dúvidas Uma avalanche de argumentos que vão dizer, é claro Que o T.J. Dillashow poderia se recuperar Muita gente acha que o Dillashow podia se recuperar Podia até virar a luta Então não tem jeito A luta foi muito rápida O Serrudo acertou um golpe Abalou o Dillashow, bateu, bateu, bateu Mas é claro que por conta da interrupção do juiz Que eu acho que ele podia ter esperado um pouquinho mais Por conta de tudo que estava em jogo O Dillashow descendo de divisão Todo o trabalho que ele teve que fazer Para chegar até essa categoria A gente tem que ressaltar o profissionalismo do Dillashow Que bateu até abaixo do peso necessário Para fazer essa disputa de cinturão Contra o R.C. Rudo Profissionalismo de altíssimo nível do Dillashow Confirmou a luta Fez tudo bonitinho Conforme manda o manual Mas na hora da luta O árbitro interrompeu Ele podia ter deixado um pouquinho mais Até porque como o Dillashow falou Na coletiva de imprensa após o UFC Brooklyn Se é para perder Deixa eu perder da forma certa Que ele fosse apagado Que seja É claro que o árbitro tem que preservar A saúde do atleta Mas eu acho que alguns segundos Não fariam tanta diferença Se ele deixasse por mais Sei lá Cinco segundos Eu acho que o Serrudo Fosse conseguir um nocaute Mais incisivo Mais firme Para não dar brecha Para esse tipo de dúvida Mas como o juiz interrompeu Como o árbitro interrompeu Um pouquinho antes Do que era o correto Deu brecha para toda essa dúvida Essas desconfianças E toda essa polêmica Que faz com que o Dillashow Queira essa revanche Na categoria dos moscas Eu duvido Que o UFC vai fazer essa revanche Na categoria dos moscas Se essa revanche acontecer Ela só vai acontecer Na categoria dos galos Em outra situação Outras circunstâncias Não faz sentido nenhum Para mim essa revanche Acontecer na categoria dos moscas Se ela acontecer Vai acontecer na categoria dos galos Com a retribuição Já que o Serrudo Deu a chance para o Dillashow Ser double champ Na categoria de baixo Agora o Dillashow É que vai ter que dar a chance Para o Serrudo Se tornar um double champ Na categoria de cima Ele vai ter que retribuir Esse favor E é claro falando rapidamente Sobre o futuro O Serrudo falou sobre a categoria Dos moscas Que estava em risco Ou ainda está em risco Porque o presidente do UFC Dillashow ainda não confirmou Que a categoria vai seguir viva Mas o Serrudo mandou um recado Para o Dillashow Dizendo que a categoria dos moscas Tem que continuar Que ele está ali Que ele é o campeão Mas ao mesmo tempo Foi um pouco controverso Ele está querendo subir de peso Para fazer a revanche Contra o Dillashow Na categoria de cima Então se ele quer manter A categoria dos moscas viva Deu o primeiro passo Que foi vencer o Dillashow E se manter como campeão Da divisão Mas se ele subir de peso Uma categoria que já é tão difícil De ser vendida Se o campeão ainda estaciona E não defende o cinturão Fica mais difícil ainda Então é um pouco controverso É claro que ele tem Todo o direito De buscar o seu segundo cinturão Ele venceu o Dillashow Tem todo o direito De correr atrás do sonho dele Mas nesse sentido Fica um pouco controverso Já que a categoria dos moscas Precisa dele em ação E se o Serrudo continuar em ação Na categoria dos moscas O próximo passo Provavelmente vai ser Uma luta talvez aí Uma revanche Contra o Joseph Benavides Que já venceu o R. Serrudo Ou quem sabe aí O Serrudo defende o cinturão Contra o vencedor Quem sabe do Jussier Formiga Contra o Davidson Alcântara Que também não são Grandes desafiantes Não são desafiantes Tão expressivos assim E quanto ao Dillashow É claro ele vai cavar Vai reclamar Vai falar até onde puder Para conseguir essa revanche Contra o Serrudo Se ele conseguir Eu acho que essa revanche Só acontece na categoria dos galos E para finalizar Se ele se manter Como peso galo E o Serrudo não subir Para o peso galo Para fazer essa super luta Essa revanche Ele vai ter que acabar Enfrentando o vencedor Da luta principal Do UFC Fortaleza Que acontece entre o Marlon Moraes E o Rafael Assunção Que estão ali no topo Da divisão E só para finalizar Eu digo que se essa revanche Entre o Serrudo e o Dillashow Acontecer na categoria de cima Na minha opinião O Serrudo chega como favorito É claro O Dillashow Como a gente alertou O corte de peso Ele poderia perder A resistência a golpes Então me surpreendeu Ele se abalar com o cruzado Que ele recebeu Logo no início da luta Não sei se ele cairia Com aquele cruzado Se a luta fosse Na categoria dos galos Sem querer tirar O mérito do Serrudo Mas é claro A gente sabia Que o Dillashow Poderia ter sim Algum tipo de influência Por conta do corte de peso Que foi muito agressivo Para ele E na categoria dos galos É bom lembrar O Serrudo vai ficar Ainda mais forte Não estou dizendo Que o resultado vai ser o mesmo Mas eu diria No momento Que o Serrudo Chegaria como favorito Se essa revanche acontecer No peso galo Beleza galera? Então para finalizar Claro que eu quero contar Com a ajuda de vocês E eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acharam Da interrupção do juiz Se ele parou a luta Na hora certa E o que vocês acham Que acontece Com o futuro do Serrudo E com o Dillashow No UFC Comenta aí Comenta aí Comenta aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma